Tão perto e tão Tão distante de mim É certo que eu me apaixonei E tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão E você me queria também Você é tão fugaz dos sentimentos Mas sem diferença você tem, vai machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim? Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero dizer que o meu coração Está pedindo atenção Eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Vivo sem você Música Música Você é tão fugaz dos sentimentos Com essa indiferença você tem, vai machucar Música Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim? Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Só quero te dizer Vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Vivo sem você Sem vocês Muito obrigado